Fala galera, beleza? Me chamo Edson. Sejam todos bem-vindos ao meu canal de Aspeda Oficial, galera. Novamente na pedeira. Vou derrubar aquele toro ali para vocês verem, galera. Cadê? Não. Aquele dali, ó. Aquele dali, ó. Aquele dali, que está pendurado ali, ó. Aqui, ó. Vou derrubar ele para vocês verem agora. Valeu! Vou colocar o bichão para baixo agora. Para ver se vai... Vai dar a cara para dar corte, né? Vai dar a cara! Pronto, vai! Aí tá certo Vou Marcar um corte aqui agora O corte que eu vou dar aqui agora É um trincante de barriga É o velho trincante de barriga Ué, martelo Olha aí, galera Coloquei essas folhetas aqui Tá traçando, né Tá traçando que fica Faço na parte da tarde E Tem aquele torrinho ali ainda Ainda tem aquele torrinho Mas não sei se vai dar fogo fazer não Com certeza eu sei que não vai dar fogo fazer Eu posso fazer um daqueles Ou se aqui der eu já largo Mas com certeza aqui não vai dar não Com certeza aqui não vai dar não O amigo do Marquezine vai Marcar mais cedo que eu Tem que ter um corte aqui ainda Levantando aqui Pra trincar em cima, né Se der fuga, olha aí Se não der fuga Se aqui der a pedra que eu tô querendo fazer hoje Eu já largo aqui, né Eu já largo aqui, né O torrinho tá quase largado o homem Eu vou cuidar da vida, né Começar agora Já são Quase 10h40 Eu vou entrar agora Traçando a pedrinha Misericórdia Começar logo com essa pedra fiosa Vou matar aqui Logo A fuga está Um pouco de fuga Só tá quente já, né Tá quente já, né Mas tá ganho não Pra fazer isso Porque ele é muito burro ainda É muito burro Vou mandar um logo salto Que pedido, cara Vocês pediram Vou mandar um logo salto Quero mandar um salto Para o galeguinho Do projeto Pedra Branca Bahia Valeu, meu amigo galeguinho Tamo junto Muito obrigado por Por ter assistido meus vídeos, né E mandar um salto Para o meu amigo O José Lino Irasuba Ceará Valeu Muito obrigado Por ter assistido meus vídeos, meu amigo Ficou uns salvos, né Ficou no próximo vídeo Eu mando Valeu Vou limpar a luva Nossa, o pé do carro Deu O pé daqui Du, velho Matéria o carro pega a pedra Todos os dias Matéria de ouro aqui Com uma potência No matéria O carro é dito Eu digo, galera Graças a Deus Um matéria de ouro Uma matéria de bronze Tchau 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 Muito obrigado Estou se inscrevendo no canal Muito obrigado mesmo Ontem completou 11.600 Muito obrigado Nunca pensei Obtei 11.000 Inscritos Para mim é um negócio muito gratificante 11.000 inscritos no Youtube A gente é obrigado mesmo Para você estar compartilhando o vídeo Aqui eu mostrei a realidade De um cortador de pedra Tem hora é rua, hora é ruim Tem hora que dá vontade do sorriso e plantar Tem hora que o caba não chora Porque o caralho não está ponta E assim nós vamos levando E arrumando nosso pão de cada dia E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, galera. Acabei de traçar as pedras, as muras que eu tinha colocado, né? Não pareceu mais da corte, graças a Deus. Da pedra deu, né? Deu que sobrou ainda. Ficou pra semana essa daqui, né? E aqui está o pé da que deu, né? Tá perto do meu amigo Bruno Marquezine, tá ali embaixo já na sombra já, escutando o somzinho ali. E é isso aí, galera. Virar a câmera aqui pra encerrar pra vocês. Mais uma semana abençoada, graças a Deus. É isso aqui foi mais um vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, né? E não esqueça de tocar no sininho das notificações, né? Pra receber os próximos vídeos. Valeu. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo que Deus quiser, galera. Um ótimo semana pra todos. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.